Música Viva o marzinho! Vamos lá, estou amando! Viva o marzinho, Viva o marzinho! Viva a boração! Viva! Tá saindo quando é a raça, a porta do espelho é branca Já tem saco pra passar, é um jantar Sem todos os mil velas, tem que fazer o seu poço Mas a vida é tão bonita, te briga de bandeira E não tem que você saber porquê Tô manchando pra vergonha fureira E aí não vai dançar bandeira 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 É isso que nós não aâmina fureira Sem todos os mil velas Sem todos os mil velas Música Musica pra возду dicha e via dando canto ela A be Beforegun na gargantação vamos parar É uma vida te partiu a cahirando toda a essa bandeira Ela não bottlene checa sozinho acaba na saladeira É uma vida te partiu a cahirando toda a essa bandeira É uma vida te partiu a cahirando toda a essa bandeira É uma vida te partiu a cahirando toda a essa bandeira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Eu vou te dar um desculpe só de uma dança maneira Vamos jogar sim agora Tô com vontade de te sentimento Deixar na boca o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã eu sei lá Vamos que vamos jogar sim Tô com vontade de te sentimento Deixar na boca o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã eu sei lá Os tempos vão sair do seu lugar Nem que seja só por hoje eu quero te amar Nem que seja só por hoje eu quero te amar Eu quero te amar Eu quero te amar Tô com vontade de te sentimento Deixar na boca o meu desejo Nem que seja só por hoje eu quero te amar Amanhã eu sei lá Amém Amém Amém